Nós temos uma Constituição que define que deve haver regiões administrativas. Se a questão do referendo lá foi posta, em determinada altura, num determinado processo político, por determinadas razões táticas que todos percebemos, para que as pessoas votassem ao contrário, quem pôs pode retirar. Ora, se quem pôs foi o Parlamento, o Parlamento, a meu ver, pode retirar. Democraticamente não vejo dificuldade. É porque se assim não for, pegando na minha bola de cristal, ela às vezes está turva, mas pelos vistos a vossa está menos, aquilo que estão a dizer é assim, no próximo ano não vai ser, porque o Sr. Presidente da República não gosta. Depois, nos outros três anos a seguir, não vai ser, porque como o Sr. Presidente da República não gosta para estes anos, depois nos três anos isto não foi discutido. Entretanto, se calhar o Sr. Presidente da República já terá sido reeleito e depois então também não pode ser. E talvez por eu ser, já ter mais de 60 anos, eu acho que nós vamos chegar então a um ponto em que nunca mais vamos ter a regionalização. Ou seja, é muito fácil nós não termos combate político e não termos regionalização. E eu acho que esta matéria devia ser discutida com coragem. E eu não teria receio nenhum de dizer ao Sr. Presidente da República aquilo que já disse numa entrevista e volto a dizer com todo o respeito que tenho pelo Sr. o Sr. Presidente da República, no momento em que se houver um referendo, ele tem um voto. Para mim, que me sinto representado pelos deputados no Parlamento, que confio na Constituição da República e que me obrigo a cumpri-la, não compreendo que o facto de lá terem num determinado tempo histórico introduzir lá um alçapão, que nós fiquemos vinculados ao alçapão. porque mais de metade dos eleitores portugueses de hoje não votavam nessa altura. E portanto, das duas uma, queiram de uma maneira ou de outra, ou querem, se quiserem fazer referendo, façam, por mim não é preciso. Esperar isto, porque há pessoas que não gostam. Eu peço desculpa, mas a democracia não é assim. Eu acho que nós temos aqui várias soluções. Em primeiro lugar, a Ministra, e esta Ministra de facto não tem responsabilidade direta sobre esta matéria, ela herdou um dossiê que foi tratado, foi muito mal tratado, não foi apenas pelo Senhor Ministro, foi pelo Senhor Ministro, foi para aqueles que fizeram cortes com o Senhor Ministro, foi pela Associação Nacional de Municípios, que eu não me sinto que represento os municípios, mas é outra coisa, até porque dizem lá uma coisa e depois cá fora dizem outra. Mas há uma coisa que é verdade. Ela disse que, vou citar, que não quer um processo de centralização baseado na obrigação e que esperava que ninguém fosse obrigado a aceitar, mas se disse livremente aceitar. Então, se ela disse isso e nós tomamos isso como bom, temos a Senhora Ministra a mostrar a sensibilidade que nós esperamos que tenha para não estragar uma coisa boa por precipitação anterior e que venha novamente pensar este assunto, fazer os estudos suficientes e negociar com os municípios, porque como aqui também já foi dito, pode haver municípios que querem ficar e podem ficar com determinadas competências e outros não querem. Eu tenho pena que não esteja cá o Senhor Presidente da Câmara de Braga, não pôde vir, o meu amigo Ricardo Rui, porque é muito curioso. Sabem qual foi a única delegação de competências de centralização de pacote que ela até agora aceitou? A gestão das praias. Braga é conhecido por ter muitas praias. Há uma coisa que aqui todos os autarcas que aqui ouvimos estiveram de acordo, foi que o calendário que nos está a ser imposto é impossível. A própria Senhora Ministra dá a entender que gostaria que isto não fosse obrigatório. E então eu propunha, atrevo-me a propor, às minhas colegas e aos meus colegas que nós hoje saíssemos daqui com uma declaração muito simples. Eu escrevi, chamei-lhe Declaração do Porto, mas podemos chamar a Declaração do Rivoli. Que os autarcas reunidos no Rivoli no dia 12 de janeiro de 2020, no âmbito da conferência Os Caminhos da Decentralização, organizados pelo Jornal Notícias e que representam seguramente uma grande parte dos portugueses, instam o Governo a suspender de imediato a aplicação da Lei 50 barra 2018 de 16 de agosto, quanto à obrigatoriedade da transferência em 2021 de todas as competências nela previstas para os municípios, tendo em vista a retomar o processo negocial com os autarcas. Gostaria muito que os autarcas aqui presentes assinassem este documento. E acho que se assim for, estaremos a fazer com que esta conferência não seja um muro de lamentações. E esta é uma declaração tão sucinta que acho que resume tudo aquilo que aqui foi dito. Não e até às comunidades intermunicipais, que nem sequer são autarquias locais, são associações de municípios, de um processo de transferência de encargos e de descontentamento do poder central e de déficit do poder central. Mas a questão que coloca-se, bem, isso é a conclusão que devemos chegar, mas pergunta-se, bem, mas então o que é que nós queremos? E o que nós queremos é descentralizar. Porque todas as pessoas que aqui se manifestaram dizem que nós precisamos descentralizar o país. Precisamos é fazer uma verdadeira descentralização. E para fazer a verdadeira descentralização temos que começar por cumprir a Constituição da República e criar as regiões administrativas no continente. Há uma outra questão que tem a ver, obviamente, com os recursos do Estado. Naturalmente que não há dinheiro para tudo. E, portanto, a nossa opinião aqui não é tirar-se dinheiro para cima das questões. Pode passar a ideia que o nosso problema aqui com o processo de transferência de competências é o problema do dinheiro. não, esse é um dos problemas, mas não é, digamos, o único problema. Há outros problemas. Falámos aqui das questões da autonomia e de outro tipo de questões. E, obviamente, temos consciência de que, enfim, o Orçamento de Estado tem limites. É claro que dentro do Orçamento de Estado podem ser tomadas opções. E pode-se gastar mais dinheiro a apoiar bancos ou gastar mais dinheiro na área social. Enfim, há opções que podem ser tomadas. Bem, essa discussão tem que ser feita. Mas então vamos ver depois como é que cada uma dessas competências pode ser financiada e transferida de forma a não defraudar, e termino desta forma, aquilo que as pessoas têm como expectativa do processo. É que o processo de descentralização, como está a ser pensado, será um logro, como tenho dito em muitas circunstâncias, porque, de facto, o que vai sobressair no final não será nem o reforço da autonomia do poder local, nem a melhoria dos serviços públicos prestados às populações. A melhor forma de nós termos uma reforma do Estado que consiga esses propósitos é, de facto, a regionalização. Eu não quero dizer que no contexto da regionalização não haja também espaço para o municipalismo, que não haja espaço para a descentralização, como agora está a acontecer. O que eu considero é que a criação de regiões administrativas é criar condições do ponto de vista da sustentabilidade do processo. Porque eu entendo, como já hoje também aqui ficou claro, que esta pura e simples transferência de competências e tarefas para os territórios, nomeadamente para os municípios, vai deixar muitos esguarnecidos, vai deixar muitos desprotegidos. Muitos poucos serão aqueles que terão reais condições para exercer essas competências e essas tarefas, com a qualidade que é suposto, porque são muito poucos aqueles que terão meios financeiros que possam alocar ao exercício das mesmas. Setúbal ponderará ir para o terreiro de passo para colocar à disposição do governo algumas das áreas que não vai ter mesmo condições para resolver, tendo em linha de conta, por exemplo, tal como a colega ali de Vila de Conde disse, 20 mil euros para requalificar uma escola, não gastamos hoje, não gastamos hoje para requalificar uma escola do primeiro ciclo do ensino básico, hoje. E, portanto, é evidente que nós teremos que perguntar ao governo se não houver reversão ou se não houver paragem deste caminho, não é? De dizer como é que vamos resolver isto? Eu, apesar deste pensamento, e em que a minha, a maior parte das competências assumi, só não assumi em duas áreas, nós, apesar de tudo, eu acredito que o processo de centralização tem pernas para andar, acredito que o processo de centralização é importante na percepção pública que as pessoas poderão ter a propósito da capacidade de gestão do território relativamente a competências que normalmente são geridas na administração central, isto é importante para a regionalização, mas não acredito que uma imposição até ao dia 31 de dezembro deste ano, ou até ao dia 1 de janeiro de 2021, seja uma solução. Não acredito também que a solução seja suspensão ou revogação de qualquer tipo de processo. Acredito que este contínuo não vai poder parar, porque há realidades completamente diferentes e as realidades das pessoas que estão aqui sentadas, dos seus municípios, é de facto completamente diferente e precisa, apesar de um corpo geral, de algumas respostas e soluções diferentes. Digo por isso que a proposta de centralização, se houver um exercício de alguma teimosia, que obriga que a aplicação das novas competências seja feita de forma obrigatória, imediata e não revogatória até o final do ano, nós vamos ter problemas graves na concretização dos verdadeiros designios da descentralização, que é a melhoria da vida das pessoas. O Jornal de Notícias foi talvez o jornal que ao longo destes dois anos e pouco mais voz deu ao assunto descentralização e o Presidente Rui Moreira, e não é por estar cá que o digo, o Presidente Rui Moreira foi talvez a voz daqueles que hoje parecem estar massificados numa crítica à descentralização, mas quando ele falava o contestavam na Associação Nacional de Municípios ou achavam que ele estava, pura e simplesmente, a protagonizar-se como autarca independente. Eu, sabe-se, sou membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista e Deus sabe, ou melhor, eu sei e o meu telefone sabe, o que sofri por ter assumido o combate que hoje parece ser unânimo, aliás, ou quase, à descentralização e ao modelo de descentralização, organizado e feito por um Ministro, do meu ponto de vista, absolutamente incapaz de perceber a realidade, por um Ministro que se ancorou numa relação claramente instrumental com a Associação Nacional de Municípios, que depois teve este efeito absolutamente extraordinário de conseguir aprovar legislação, de conseguir sensibilizar colegas em congressos para descentralização, quando alguns dos membros da Direção da Associação Nacional de Municípios recusaram nos seus conselhos aquilo que estavam a vender aos associados na própria Associação. E por isso este debate não é de agora, este debate tem dois anos e qualquer coisa, e tem alguns protagonistas que mantiveram coerência, mas temos que dizer claramente que a primeira coisa que é preciso fazer, até porque lá fora nos continuem a respeitar, é assumirmos claramente o nosso legado. Alguns estavam distraídos, outros enganaram-se, outros percebiam que o Ministro da Tutela era ao mesmo tempo o Ministro que mandava construir esquadras e que financiava reabilitações e, portanto, instrumentalmente ninguém se queria chatear. E também há a lógica partidária, que aqui parece estar muito excomungada, mas agora lembremos que, em muitos casos, foi a lógica partidária que permitiu que alguns, que levou a que alguns aderissem por uma espécie de solidariedade, que eu tantas vezes fui acusado de não ter, por uma espécie de solidariedade partidária. Aquilo que tem que ser feito e que tem que ser dito a esta Ministra e ao Governo é que houve um erro de partida. Não é agora que refletimos, não é agora que chegamos à conclusão que isto está mal ou que o dinheiro não chega. Os dados eram conhecidos à partida, só não viu quem não quis e só não viu quem não fez contas. E aquilo que hoje temos que reconhecer é que, vou ouvir deste tempo, pedimos à nova Ministra, que tem que ter este benefício da dúvida, que reavalie, que não suspenda por incapacidade dela, que não suspenda por incapacidade dos Presidentes de Câmara a levarem a cabo uma legislação a qual estão vinculados, mas não seja pelas deliberações da Associação Nacional de Municípios, mas que reavalie e que faça aquilo que o Ministro Eduardo Cabrita se recusou a fazer, que foi dialogar. Ele fez bem o papel de articulação com a Associação Nacional de Municípios e achou que, entendendo-se com o sindicalista, resolvia o problema dos trabalhadores. E, na verdade, ele não entendeu-se com o sindicalista de forma absolutamente instrumental e deu cabo da vida aos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.